Primeiramente, um forte, um abraço, certo? Rapaziada, primeiramente, mano, como é que vocês estão? Vocês estão da hora, legal? Vou falar pra vocês, ó, tudo preparado aqui. Nem eu sei de quanto que eu tomei esse prejuízo aí dessa moto presa, mano. Eu vou estar fazendo tudo aí, usar as contas, tudo. Vou saber junto com vocês que eu quero ver minha reação quando eu ver o tamanho da bomba, filho. Tomara que seja de pouco, papo. Abençoou muito também, na venda minha. Ah, tá aí, tchau, obrigado. Isso aí pra nós é o de menos. O que importa é estar feliz, mano, e sem ligar pra nada aí. Nunca deixando a gente sem tirar esse sorriso, mano. Dependente, filho, dependente. Porque, mano, é sinistro, rapaziada, vida. Você sempre tem ideia, de alto e baixo. Se você não aprender errando... Não, se você não aprender com a vida, mano, você vai aprender errando. Quando você errar e você vai aprender, não faz mais nunca, já é, entendeu? Essas aqui são as ideias, mano. A vida é complicada, mas estão aí nela pra manter macho, conquistar nossos sonhos. Cada dia que passa, mano, a gente aprende coisa melhor aí, tá ligado? Aprende mais coisa, vai aprendendo com o tempo. Cuidado com as amizades, mano. Cuidado com tudo, 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 tudo. Falei junto com tudo, com todos. Hoje em dia é só você e por você, você e Deus e já era. Seu pai, sua mãe, ali, é isso. Tchau, obrigado. Mano, antes de que nós comece aqui, já trovei com os que vai dar esse prejuízo. Ó como que a minha arteira tá, rapaziada. Dá atenção, mano. Gostar aqui pra vocês verem. Ó, pra começo de história. Ó o bagulho. Nossa senhora, hein? Meu Deus. Nossa senhora. Xé, é louco. Essa asinha aqui, rapaziada, zoou. Só que eu coloquei meio que uma fita aqui e tá segurando aí até. Ralou um pouquinho aqui também, ó. Ralou um pouquinho aqui. Mas é de menos. Esse lado aqui tá pelo. Pelo do mojo. O bagulhão tá daquele jeito, ó. Ave Maria. Ralou um pouquinho aqui também, ó. Mas aqui é de menos. Ela vai mandar pintar. E é isso. Tchau, obrigado. Vamos pro que interessa, né? Ó, esqueci de mostrar pra vocês, ó. Desinfusão. Picadilha. Coloquei um desse lado aqui também, ó. Foco no progresso. Monstro. Tem o mais monstro grande que é esse, né, mano? Cê é louco, rapaziada. Uma tubinha, mano. Nossa senhora. Vamos agora pro que interessa, então. Vamos pro que interessa, né, mano? Rapaziada. De primeiro. Já tenho uma conta de primeiro aqui, ó. Coloquei o papel aqui, ó. Tá separado. Vou virar a câmera aqui, senão vou dar pra vocês verem, tá ligado? Vou acompanhando pela câmera aí. 580 aí, ó. De primeira instância, hein. Minha moto ficou uma semana presa, ó lá, ó. Sete dias. Tudo separadinho aqui, ó. O lugar que foi presa. Ó. Ó, o valor do guincho. 319,99. 320. O valor da diária. 261, sete dias, tá ligado? Olha, o valor da diária tá aqui, ó. 37 o valor da diária. 581 total. Uma semaninha. Eu, particularmente, mano, eu achei pouco, mano. Achei suave. Isso é um valor tranquilo, tá ligado? Achei que ia ser mais. Porque eu tava esperando mais. Agora, se eu estivesse esperando menos, eu acho que ia ser grande. Mas, pra mim, foi tranquilo. Achei suave. Não tinha dinheiro pra pagar, mas foi suave. Aí, rapaziada. Agora, vamos pra aqui, né. Que é o que importa. Vou pegar a caneta. Cadê a caneta? Caneta? Cadê você, caneta? Caneta? Aqui, caneta. Caneta. Então, do pátio foi... 581. Dá pra entender, né. Agora, vamos pra cá, pra primeira multinha. Que é... Ó, multa... Não, vou colocar assim, ó. Calma. Valor. Multa. É... Sem retrovisor. Acho que eu sei que ele deu, né. Se eles deram mais lá, isso eu vou saber depois. 127. 127. Agora, multa de chinelo. Ah, Itapeche. Valor. Multa. Multa. De... Chinelo. 130. Valor. Valor. Multa de... Placa. A... Do... Do tirada. Ó, a própria aqui, ó. Do lado, pra confirmar. Oxê. 130 de novo, ó. 130. Aí, agora vem... Multa de... Desubdice. Ordem parada. Parada. 293. 293. Multa sem capacete. Deus me livre. Capacete. 293 também. Credo. Credo. Eita, meu Deus do céu. Que bagulho louco. Já é porque eu vou colocar os preços total, mano. Eu vou colocar logo aazinha também, que aazinha partiu do meio. Vamos dar... Vamos ver aqui o valor da... Mano, acho que só foi essas multas. Que eu sei, tá ligado, rapaziada? Se eles dão mais lá, na minha maldade, eu também já não sei. Ah, não. Pneu careca também, ó. Que não tava, mas suave. Pneu tava tranquilo. Pneu... Careca. 195, Júnior. 1,95. Agora... Valor... Não, vou colocar aqui, ó. Aba. Tanque. XT660. Original branca. Eu vou colocar até a cor original branca. Puxa. Ah, não. Ali é só a faixa, rapaziada. Vou colocar aqui em shopping. Não, mas aqui tá as duas, né? Tá as duas. 549, as duas. Deixa eu ver se tem só uma. Ah, vamos... 549 dividido por 2 vai dar... Colocar 270, mano. 270 da aba. E eu acho que já era, né? Já era, já era. Já era, já era. Vamos fazer agora as contas aqui e ver o tamanho do prejuízo. Mano, já comecei fazendo as contas aqui, ó. Vou fazer a conta aqui, ó. É o total pelo celular logo. E já mando o resultado pra vocês aqui. Fim, mesmo aqui, não tem porcento de fazer essas contas não. Calma. E é isso, rapaziada. O resultado total foi esse, ó. Por enquanto aqui você não esquece de nada. Mas foi isso mesmo. Só as que eu sei, rapaziada. As multas que eu sei que eu tomei lá na hora que eles falaram pra mim que ia dar. Foi essas multas. Aí se eles deram mais na minha maldade, eu não sei. Mas o que eles falaram que ia dar era essas multas aí, entendeu? Eu não sei se eles colocaram mais algumas lá. Mas o que eles falaram que ia dar é essa aqui. Não me deu papel, não me deu nada. E foi isso aqui, ó. O meu prejuízo foi esse. 1889. 1889 pra quem não tem de cair morto. Mas suave, tá? Tá tranquilo. Não vamos deixar a nota de 100, a nossa sorriso do rosto aí e nem nada, fio. Se tiver que vender mó com o evento, fio, já era, né? De jeito nenhum jeito que nós subiu, nós sabe descer e subir de novo, fio, entendeu? Se for a última opção, nós mete uma marcha, já era. Era como Deus quer, fio. Eu errei mesmo. Aprendi com o meu erro. E é isso que eu falo pra vocês, mano. Aprenda com o seu erro, mano. Aprenda com o seu erro. E, ó, progresso. Pra cima, progresso. Porque às vezes nós pensamos, né, rapaziada? Um exemplo. Vou citar um exemplo aqui. Ah, por que que tal pessoa conseguiu rápido e nós não? Um exemplo. É, por que que fulano estourou? Opa, minha hora não chega, mano. Minha hora não vai chegar. Rapaziada, entenda, mano. Sua hora vai chegar. Só que Deus vai te preparar primeiro. Entendeu? Deus vai fazer você errar umas coisas pra você aprender. Então, se você estiver pronto, aí sim. Aí você sobe, entendeu? Aí Deus vai... É um degrau de cada vez. Um degrau de cada vez, entendeu? Mas é isso, mano. Prejuízozinho de R$1.800, tá tranquilo. Esquece aí. Quando eu arrumar o dia aí, fica suave. A gente vai desenrolando, né? É só um sorteio aí no Insta. Pra quem não me segue lá, mano. Me segue no Insta. Tô fazendo sorteio de R$100,00 direto. Vou fazer sorteio de uma moto lá também. Grátis, grátis. Só precisa seguir o pessoal e comentar, entendeu? E é isso mesmo, rapaziada. Um forte abraço aí. Próximo vídeo é um dos próximos, tá ligado? Vou jogar bichona aqui dentro. Vou colocar um bobo. Um bobo. Tá ligado, né? Vou colocar um bobo na outra motinha. Vou trazer uns vídeos de entrega também. Mano, se você tem um conteúdo aí na sua cabeça, manda pra nós aí, pra nós que tá fazendo. Comenta aí embaixo algum vídeo que vocês querem aqui, que eu vou tá mandando marcha, entendeu? Não vai parar nunca. Nós quer ficar explodido, então nós tá atrás do foco. Entendeu, rapaziada? Eu tenho marcha todo dia, toda hora. Conteúdo puro que você tá tendo. Nós tá fazendo uns vídeos engraçados lá. Uns vídeos de grau e de tudo um pouco. É isso. Um forte abraço, mano. Fiquem com Deus. E, fio, marcha, fio. Quer conquistar? Marcha, marcha. Vamos pra cima. Vamos pra cima do problema, fio. Vamos pra cima, rapaziada. Vamos trabalhar. Passa aí pro certo e a senhora vai chegar, entendeu? Forte abraço. Tchau, obrigado. Como você tava perguntando, que era isso na minha mão no vídeo, ó. A tocha tá voltando ao normal. Tinha feito. Tá voltando ao normal. Deixou inflamar aí. Tem que fazer uns retoques aqui ainda. Mas é isso mesmo. Tá aqui. Forte abraço, rapaziada. Deixa o like e se inscreve no canal. Tchau, obrigado.